Não é? Ver aqui o vídeo... Olha, mas ele tem bom material técnico. Ele tem bom material técnico. Sim, senhor. Tem, sim, senhor. É verdade, aquele microfone é excelente. Vamos embora. Imagens da última vez que se tinha cercado uma sede de um partido político em Lisboa. É pá, ó Guilherme Leite, por amor de Deus. É pá, é pá, é pá, ó Guilherme, ó Gui, por amor de Deus. Quer dizer, vamos comparar o que aconteceu. Já sei o que é que ele vai dizer. Ah, e tal, porque o cerca à sede do CDS, a manifestação que o Chega fez em frente à sede do PS, foi super pacífica. Estavam lá umas 300 pessoas, ou uma coisa assim do género, assim, à volta do quarteirão. Tudo na boa, os polícias, como podes ver ali até na própria imagem, tudo tranquilo, um perímetro de segurança, tudo organizado, toda a gente respeitou os espaços. Portanto, não percebo, honestamente, qual é que é o problema. Ontem repetiu-se. Eu penso que o Presidente da República tem, rapidamente, que dar um valente puxão de orelhas a um rapazinho irrequieto, mal-educado, arrogante e proto-fascista que por aí anda. Porquê? O Guilherme Leite andou a ler Jorge Sorrel, para andar aqui com o termo proto-fascista. Sim, senhor. Sim, senhor. É interessante, Sorrel. É interessante. Interessante, por acaso de leituras, na questão do marxismo heterodoxo. Para quem quiser e estiver interessado, é interessante uma mente profunda, intelectualmente, embora discórdia ideológica, mas... Porque vivemos tempos de democracia, felizmente, a partir, pelo menos, do final de 1975... A sério, por acaso, é que ele não... Surpreende-me que ele diga, porque eu sei que ele é de esquerda, mas surpreende-me que ele diga finais de 75, não sabia que ele era um novembrista, não é? Interessante. Estas coisas não tinham voltado a acontecer. Aconteceram coisas ainda piores, como grupos terroristas com bombas. Isso aconteceu, mas também isso... Então, e ao... Mas aqui falta um pecado de honestidade intelectual, ao Guilherme, que é... Então, quer dizer, vamos comparar as FP-25, que até bebés mataram, a um cerco, à sede de um partido, que foi feito de uma forma super tranquila, não houve peripécias nenhumas que a polícia, as pessoas cantaram, manifestaram, bateram nos tambores e tal, fizeram uns desenhos, uns cartazes... Portanto, vamos comparar isso. E, efetivamente, podes dar a mesma nomenclatura de cerco, certo? Agora, de nada nos faltarmos a comparar aquilo que é algo incomparável. Isto é só de honestidade intelectual. O povo português soube acabar, esquecer e nunca mais houve nada num país pacífico como é Portugal. O que aconteceu ontem em Lisboa é gravíssimo. Vou começar por dizer. Eu, já em tempos, votei PS, mas há muito tempo que deixei de o fazer. Epá, agora andares a votar em 2019 como fizeste nas vacinas, não foi? Que eu acho que... Se não estou em erro, acho que ele votou mesmo nas vacinas em 2019. Isso não me faz... Se não me falha a memória. Eu sou contra o governo de António Costa. Acho que o PS está a portar como se o país fosse uma quinta. É amiguinhos aqui, familiares a coar, é incompetência total, é ministros que não têm a mínima credibilidade a começar na agricultura e a acabar no galamba. Está tudo certo, meu caro. Vamos deixar falar, anda. Tudo aquilo que de pior se podia imaginar. Exatamente. Por isso é que se fez a manifestação em frente à sede do PS. Eu recordo-me que também já houve manifestações em frente à sede do PS pelos liberais, pela malta do CDS por causa do alojamento local e etc. No mesmo âmbito. Se calhar não foi um cerco propriamente dito em termos da publicitação do evento. Se calhar para dar um pouco mais de marketing. Não sei. Acredito eu. Agora, isso já se fez anteriormente. Há várias manifestações que foram feitas à porta do Largo do Rato, em democracia pacíficas, não é? Tu só estás a dizer isto porque é o Chega e é o Ventura e tal e fica bem e dá views. Eu não sei com quantas views é que tu tens, mas só por teres a palavra Chega no título vais ter mais views por causa disso. E é legítimo, meu caro. É legítimo que o faças. Agora, o que não é legítimo é que utilize a desnecessidade intelectual para fazer isto. Mas isso não justifica o que ontem foi feito. Ninguém pode aceitar aquilo que ontem foi feito. Que foi o quê? Ninguém. Que foi o quê? É que se o Guilherme Leite quer perceber o que é que foi feito ali, eu tenho uma live no meu canal, se ele por acaso ver este vídeo, em que mostra o que é que as pessoas fizeram. Está lá a live inteira, uma hora e tal. Do que é que aconteceu na live? São literalmente pessoas a cantarem coisas, cânticos e não sei o quê, não sei o que mais. Nada ameaçadores. São cânticos não sei o quê. Governo para a rua, costa para ali, Ventura vai em frente, blá blá blá. Coisas genéricas do mundo político e em frente à sede do PS, com um espaço para aí 10 metros até à sede, a polícia a proteger. Não houve problema nenhum. Está tudo gravado, meu querido. Portanto, explica-me. Explica-me o que tão grave tem. É tão simples quanto isso. Porque isso é aceitar novamente a existência de partidos revolucionários, que não cumprem regras. O que o Chega está a fazer, o Chega é um partido revolucionário de direita. Malta, porquê é que está tudo a colocar X no chat? Parem lá com isso, está um grande spam. Parem lá só com isso, por favor. Tão condenável como os revolucionários de esquerda. A sede... Então, mas tu votaste nas vacinas, blá blá. Guilherme Leite. O partido não é revolucionário, pá. Se soubesse o que é revolucionário, nem estavas a dizer isso, pá. Pelo amor de Deus. O partido mais próximo daquilo que é um partido revolucionário em Portugal é o Bloco de Esquerda. Nem o PCP, propriamente, neste momento, se assume propriamente como um partido revolucionário. Nem sequer é no seu comportamento político. O único partido mesmo que eu vejo com alguma tendência para isso é o Bloco de Esquerda. Pá. Dos com representação parlamentar. Fora da representação parlamentar, já é um bocado diferente. Cercos a sedes, são cercos a sedes. Sejam feitos de um lado ou de outro. E que diabo? Esta gente está a dividir o país. A única coisa que o Chega conseguiu fazer até hoje foi dividir os portugueses e criar ódios. Quem dividiu os portugueses não foi o Chega. Quem dividiu os portugueses não foi o António Costa. Quem dividiu os portugueses não foi o PSD. Sabes porquê? Porque os portugueses não estão divididos por ideologias políticas. Porque os portugueses só estão divididos em 50% de quem vota e 50% de quem não vota. É aí que os portugueses estão divididos. Não é por questões ideológicas. A apresentação nas eleições europeias em 2019 foi 70%. Portanto, a divisão em Portugal não é ideológica. E não será um partido a fazê-lo porque os portugueses, civilizacionalmente falando, têm um conformismo ideológico tal que nunca lhes proporcionará sequer haver essa divisão. Muito honestamente. Já dizia o velho sábio imperador do Império Romano. Desde que há Japão e circo, as coisas mantêm-se. Portanto, dizer isto é só falsa publicidade. E podias estar a dizer isto relativamente ao Chega ou a qualquer outra coisa. O país não está dividido. Agora, o país une-se, isso sim, contra aquilo que são os malefícios do governo do António Costa. Estão simples quanto isso. E duvido que a sua legalização tenha sido uma coisa correta. Está calado, pá. Isto aqui já é ridículo. Quem é que é o Guilherme Leite para se sobrepor juridicamente ao Tribunal Constitucional? Faça outra pergunta então. O PNR, neste momento ERCT, que foi legalizado pelo Tribunal Constitucional, assume-se como um partido à direita do Chega. E bem à direita do Chega. O Tribunal Constitucional legitimou. É legal. Portanto, íamos ilegalizar o Chega, que é um partido de direita conservadora, e depois iríamos permitir e continuar a legalização do ERCT, que é um partido à direita do Chega. Portanto, o Chega era legalizado. Mas partidos à direita do Chega eram continuamente legalizados. Não faz sentido. E atenção, com isto não estou a dizer para se ilegalizar partido nenhum. Muito pelo contrário. Desde a esquerda à direita não sou a favor da ilegalização de partidos. Muito pelo contrário. Duvido. Mas agora já estão. Agora já estão. E há que os obrigar a comportarem-se como um partido político e não como um bando de arruaceiros. Mas quais arruaceiros? Vai ver a live stream. É que ele está-me a chamar a mim arruaceiro. Eu estava lá. Estás-me a chamar arruaceiro. Porquê, meu? Honestamente. É que ele está-me a dizer, a mim e a todos os outros, claro, somos uma camada de arruaceiros. Quando estávamos lá, ordeiramente, a protestar, a dialogar uns com os outros, a falar, não houve peripécia nenhuma. Quem é esta pessoa que não esteve lá, não nos conhece de lado nenhum, e que está a ver estas punchlines da comunicação social para nos dizer que somos uma camada... Quem és tu, pá? Tu não és ninguém. Não és ninguém para nos dizer isso. Não tens legitimidade para nos chamar isso, pá. Aquilo que está a ser feito é perigoso. E mais, e valem-se de um grupo de gente que não pensa, de fanáticos. Eu adorava, quando ouço isto, o Guilherme Leite, então, pá, era muito interessante, rodeado de gente, de fanáticos, que não pensa, era muito interessante eu ter um debate com o Guilherme Leite e depois vermos quem é que não pensava. Era muito interessante, era muito interessante. Eu gosto deste, enfim, deste inaltecer intelectual, pseudo-realista, das pessoas que acham que só por serem do Chega não há qualidade intelectual e depois quando enfrentam a realidade se calhar as coisas são um bocadinho diferentes. Isto é a fotobolização da política. Ah, isto é verdade. Comporte? Isto é verdade. Espectalorização da política. É verdade. Isto é verdade. Mas isto acontece à esquerda e à direita. No contexto americano é uma coisa perfeitamente normal. Aqui em Portugal é que está a chegar agora e as pessoas acham que é o fenómeno do Chega, mas isto acontece nos Estados Unidos há décadas, principalmente através do Kennedy e do Reagan, principalmente estes dois, mas em Portugal começa agora com o Ventura. Mas é perfeitamente normal. Perfeitamente normal. A democracia das audiências funciona assim. Comportam-se como claques de futebol, não como pessoas que pensam no país. Comportam-se como fanáticos. Não foi penalti, pá, não foi. Toda a gente vê que foi. Não foi, não foi. Aqui é igual. Eu adoro a qualidade, a profundidade do discurso do Guilherme Leite. É fantástico. Aqui é igual. São fanáticos. Eu, quando era miúdo, perguntavam-me assim. Olha lá, tu és do Sporting ou do Benfica? E eu ficava, estranhava aquilo. Achava que tinha que ser de um ou de outro. Não podia não ser de nenhum, que era o meu caso, ou de outro clube qualquer. Aqui é igual. É a futebolização. Ou se está contra eles, ou são uma camada de escardalhos, comunas, etc. Como esta mensagem que eu recebi aqui. E diz este senhor que eu risquei o nome para o manter no anonimato. É pá, por amor de Deus. É pá, isto é tão ridículo. Colocar uma mensagem qualquer, que ninguém sabe quem é a pessoa, até porque ele censura o nome da pessoa, e através de um comentário do YouTube que, em 5 horas, teve 0 likes, ou seja, ninguém apoiou isto, e teve 0 respostas, ou seja, ninguém escreveu isto. Ninguém sabe nada sobre este comentário. O Guilherme Leite pega neste comentário que ninguém deu like, ninguém respondeu, ninguém quis saber do comentário para nada, e representou o universo de 400 mil pessoas que votaram no partido, como arruaceiros, como extremistas, etc. Fantástico. Muito bom. Muito bom. Um exemplo daquilo que é o fanatismo, não é? Criticava há 5 segundos atrás, e agora é tão ao pior que eles. Na esperança que ele um dia se arrependa, diz este senhor, Bem, dizia Salazar, quem não é patriota não pode ser considerado português. E, meu caro, dizia muito bem, dizia muito bem, qualquer pessoa com uma determinada nacionalidade do seu país deve ser patriota e defender o interesse do seu país. Um espanhol deve ser patriota relativamente à Espanha, um angolano deve ser patriota relativamente à Angola, e um português deve ser patriota relativamente a Portugal. Tão simples quanto isso. Não há nada de extremismo nisto. E os comunas não são patriotas? Pô, não. Pô, não. Desde quando é que o são? Desde quando é que o são? Queres um exemplo de como não são patriotas? A Guerra Civil Espanhola, do lado dos anarquistas e comunistas, entre 1936 e 1939, que apoiavam aqui os comunas em Portugal e vice-versa, eram a favor de uma União Ibérica que colocava em causa a soberania portuguesa. Portanto, claramente que não são patriotas. Volto a dizer, não é? Portanto, é os burros, é os burros, é os burros. Mas há um gajo que diz sempre uma coisa que eu adoro, que é cultivem-se. E aplicava-se extremamente bem ao Guilherme Leite. Viva André Ventura e o chega. A este o espírito desta gente. Vou responder... Mas qual é o mau documentário, honestamente? Ele não ameaçou ninguém. Citou uma coisa perfeitamente normal e lógica, e disse outra factual, ideologicamente falando. No contexto português, os comunistas não eram patriotas. Não eram de todo, tanto que apoiavam aqueles, na questão da Guerra Civil Espanhola, que não eram a favor do patriotismo português e da soberania nacional. Ele não disse mentira nenhuma. Não ofendeu ninguém. Não atacou. Qual é o mal, honestamente? Chega. A este o espírito desta gente. Vou responder com o vídeo que se segue. Viva a Espanha! Viva! Viva a Espanha! Viva! Viva a Espanha! Viva! Vamos recuar... Portanto, eu gostava de saber. Então o André Ventura discrimina os estrangeiros e não sei o quê, mas depois aparece um vídeo dele a dizer viva a Espanha. Alguém, por falar espanhol agora, já não é patriota, não é? Eu gostaria. Recuar três anos. Aqui no portal Sapo, pode-se ler. Espanha existe. Ah, eu lembro-me disto. Isto é um argumento que gostam de dizer. Ah, e tal, a Espanha unida, e não sei o quê, não sei o que mais, e tal. Porque o Vox, depois o Santiago Abascal, isto é que o Guilherme Leite, acredito que não vá dizer, o Abascal veio prontamente pedir desculpa por causa disto, não é? Espanha existe e colocaram a Península Ibérica toda, não é? E é um cartaz do Vox. Mas isto o Guilherme Leite não vos vai dizer, que foi um equívoco e que o Abascal veio pedir publicamente desculpas e imensa gente do Vox, etc. E que o Chega tem excelentes relações com o Vox. Isto ele não vai dizer. E segundo cartaz do Vox, Portugal faz parte do país vizinho. O Vox não escreveu isso. O Vox não escreveu isso. Sabes o que é que aconteceu, provavelmente? O estagiário, ou é muito a mal em geografia, ou fazer o design no Photoshop, enganou-se, percebes? E não fez a diferenciação. Portanto, muito provavelmente foi isso que aconteceu. Não me admirava nada que fosse isto. Isto é boa, não é? Vamos ver o cartaz mais de perto. Aqui está ele. Espanha existe e realmente Portugal está lá dentro daquilo. Isto é de janeiro de 2020. E este partido, o Vox, convocou uma manifestação frente às câmaras municipais de toda a Espanha. A ilustrar a convocatória está o mapa da Península Ibérica, pintado de verde e com um extremo mais azulado na região da Catalunha, podendo ler-se, Espanha existe. E como podemos ver no desenho, Portugal está lá inteirinho, integrado dentro. Ora, e de Portugal? Isto é tão mais ridículo do que o Guilherme Leite fala da questão da soberania portuguesa porque o Vox se enganou a colocar um post. Tanto que o Abascal, volta a frisar, veio pedir desculpas e várias pessoas no Vox. E é interessante porque eu há bocado, eu nunca vi este vídeo na vida, mas eu anteriormente até falava da questão da guerra civil espanhola, em como os comunistas e os anarquistas, pelos quais simpatizam ideologicamente com as formas de ideias que o Guilherme Leite pensa, eram aqueles que queriam acabar com a soberania portuguesa, ao contrário da vertente da guerra de Franco, da vertente armada. Portanto, é interessante que ele faça esta comparação com a Espanha. Mostra ainda mais a falta de conhecimento. É interessante que ele faça isto. Quem é que é amigo deste partido, Vox, cujo dirigente é este senhor aqui de blusão azul? Quem é? Estão a ver ali à direita? É, ele é que é o amigalhaço. Até vai lá beijar-lhe a mão e discursar. É pá, isto... Malta, isto é um bocado, não sei. Eu gosto de fazer reactos e tal, mas isto é um bocado. Eu, é pá, isto foi... Desculpem lá, está a aparecer este anúncio. Pronto, enfim. Desculpem lá. O que é que aparece aqui? O Guilherme Leite vai criticar o André Ventura por falar em espanhol em Espanha? Vai, não sei. Eu gostava de saber. Carinho da Vox. Ficamos assim a saber que para André Ventura, o líder e dirigente do Chega, anegrecer Portugal, é um carinho que nos fazem. É pá, ó Guilherme, isto é ridículo. É que não há conjuntura... É pá, pronto, olha. É a opinião do Guilherme Leite. Um gajo está aqui a gozar, se calhar, até pronto. Enfim, pode ser outras complicações. Mas eu gostava de saber do salto de um post feito há três anos atrás. Como é que... Pronto, está bem. Cada um tem a sua visão. Cada um tem a sua visão, não é? Portanto... É que já repararam que criticam o Ventura por tudo e por nada. Ou porque é muito nacionalista, ou porque é pouco nacionalista, porque fala em espanhol em Espanha. Na verdade não é espanhol em Espanha. Fala castelhan em Espanha. Portanto, eu gostava de saber. Critica o homem por ser grigo e troiano, não é? Acontece que a pior das corrupções é vender... Oh malto, é assim. Eu vou... Isto já... E depois... O que é? O vídeo todo é só ver isto. É pá. É isso. E depois... É pois. É pá, ó pessoal. Vamos... É assim. Já estamos aqui há algum tempo a ver o Guilherme Leite. Já é tarde. Não dá. Não dá. Isto ainda são 12 minutos. Eu ainda tinha que ficar aqui para ir mais 20 e tal. Já são 11 e tal da noite. Eu não vou ficar aqui. Está bom assim, não está? Está bom assim. E até ficamos aqui com o Guilherme Leite a olhar para vocês. Não se vão embora, por favor. Não se assustem. Bom. Vamos então... Vamos então dar por aqui terminada. Adeus companheiro. Mucho gusto. E nesco charte. Espero que tus ideias não sejam implementadas em Portugal. Claro. E agora ele vai dizer que eu não sou patriota porque estava aqui a falar espanhol. Lindo. Sustem. Sim. Sim. É. Ai... jei... Obrigado.